E tiraram tudo do cara, agora a mulher mandando tirar a Deus, não mataram a mulher, não é isso? Se por favor, já mataram mesmo que não mata essa mulher, e a mulher não mataram o Dijon, não é isso ou não? A mulher lá agoniando o cara, e aí, deixa, abandone a Deus, dê as costas, a mulher não mata, não é isso? Só mata os filhos do cara, tira a saúde do cara, a mulher apoquetando, eles não matam, não é isso? Mas é porque podia tocar em tudo, menos nele, né? É porque não matou a mulher, pô, entende o saco ali, dá volta a mulher nova, não recebeu de novo depois ou não? Mas é porque quando casa, é um, é um, aí não pode tocar. Tá explicado, tá explicado porque que é a relação do saco, você ia perguntar, porque se você dá prazer a sua mulher, você dá prazer a sua carne, é a sua carne, é a sua carne, isso. Como você é a carne de sua mulher, não é isso? A questão é exatamente essa. Esse negócio, você já ouviu falar em Universo 25? Se tiver alguma curiosidade, olhe na internet, é Universo 25, é exatamente por isso que eu não acho que a maioria das mulheres não deveriam fazer a educação superior. Algumas poucas, assim como a maioria das mulheres deveriam ser mães, e tem umas mulheres que tem vocação de religiosa acima de ser mãe, ou de atleta, só que sem exceção, você pegar uma mulher e colocar num papel de homem, se você pegar uma fêmea de rato e colocar pra se comportar como um macho, ela nunca mais cuida do filhote, imagina uma mulher de gente, não é isso? Que é muito mais frágil do que um animal, não é isso? Isso já foi comprovado cientificamente, a questão da pergunta que você falou aí de educação feminina e do papel feminino, pra mim tá comprovado no Universo 25. Nós estamos colocando nossas filhas para se comportar como homem, a consequência é o colapso de fecundidade. Não nasce mais pessoas suficientes no Brasil há 20 anos, não é isso? Todo ano cai a fecundidade, a maioria das famílias são estruturadas ou bastardo com mãe solteira? A maioria de bastardo com mãe solteira dentro de casa? O único direito do homem é repudiar, o homem não pode gritar, o homem não pode bater, o homem não pode deixar de dar dinheiro, o homem não pode, tudo, não é isso? Paternidade involuntária, não é isso? A história de Jesus começa e termina com a adoção. Paternidade involuntária, estímulo a golpe e bastardo, não é isso? Vou contrariar vocês, porque é uma surpresa. Mas eu concordo com esse pensamento, porque a gente vê uma... E isso é algo antigo, desde a Revolução Industrial, e é um lado que ninguém comenta. Tinha uma escassez de mão de obra muito grande. E aí houve um movimento feminista que era queimar os sutiãs, e que as mulheres tivessem direito a voto e direito a trabalhar. Na verdade, isso foi uma manipulação, para que as mulheres fossem para o mercado de trabalho, porque havia uma escassez de mão de obra. E pode perguntar, eu falo para a mulher normal, não estou falando para a feminista, não. Quem que não gostaria, qual mulher não gostaria de voltar ao papel que foi designado para a mulher, que é cuidar do marido e cuidar dos filhos? Gente, pergunta para mim, pergunta para a sua esposa, para a sua esposa, se ela não prefere a ter que sair para o mercado de trabalho disputar... Mas na hora que a mulher quer abrir as pernas para a pessoa que deu vontade, na hora que ela quer servir a felicidade dela, diz, ah, não vou namorar um cara com 20 anos mais do que eu. Beleza, onde é que você vai achar um menino de 18 anos que vai sustentar e lhe proteger? Na hora que ela busca ser feliz, ela vai buscar a destruição a longo prazo. Se você buscar ser bom, buscar servir a Deus, você não pode buscar felicidade a longo prazo. É questão da preferência temporal. Você não pode ter tudo, você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, não é isso? Ou não? É, é assim. Pois é. A maioria das mulheres estão buscando diversão, estão buscando um amiguinho, ou estão buscando um marido, um cara que seja capaz de ser provedor e protetor? É esse comportamento masculino que você colocou, né? É melhor você receber grito de um homem que é a sua carne, que está disposto a morrer por você, misturar o sangue dele com o seu. Ó, de mil clientes, dez chefes, que vai lhe dar um grito, e se você for inútil, no dia seguinte a gente joga no lixo, não é isso ou não? Não, não, não. O quê? Então, se for assim, se fosse isso, estava perfeito. A questão é que não tem mais esse homem também. Então, se receber grito... Não tem aonde? Não tem aonde esse homem. Aqui mesmo. Um terço dos homens nos Estados Unidos não comem ninguém no último ano, nem pra tuta. Um terço dos homens nos Estados Unidos não comem ninguém. A maioria desses miqués aí não comem ninguém. E nem 5% das mulheres não ficam sem... A questão é que os caras do topo estão comendo todo mundo sem se comprometer com ninguém. Aí, na hora que a mulher está metralhada com 45, você diz, ah, não tem homem pra mim. Eu tenho 46, eu não estou metralhada. Exatamente. Porque a mulher, como a mulher diz, eu ganho dinheiro. Você não viu lá? Eu tenho 7 milhões de seguidores, não é isso? Ela se avalia com critério de homem, então ela acha que ela é super valiosa, enquanto o valor dela é 3 vezes menor, não é isso ou não? É, com certeza. Você não viu ver a ficha? É que é bandidá primeiro, é que é bandidá primeiro pra depois ser valorizada. Rapaz, você não viu esses atores todos da Globo aí, a mulher é maravilhosa? Não, nenhum homem me quer... Calma, milhões de homens te querem, só que os caras que te querem, você não considera homens, porque você se avalia como homem, você acha que você vale 3 vezes mais do que você vale, não é isso ou não? Aí tem uma frustração, né? Aí é complicado. Eu estou todo, você sabe. Não, Alex, eu estou mais inteligente do que eu comecei o podcast. Você sabe onde você está. Não, você... Eu fiz uma pergunta bíblica sobre quem você gostaria de conhecer. Agora, você quer... José e Maria são papais, né? José e Maria são papais. Entendi, agora, se você pudesse encontrar alguém na Bíblia, dá um tapa na cara. Na cara de quem você quer dar um tapa? Satanás, né? Por que esse tapa de polícia mesmo? Rapaz, a gente deve... O Satanás, ele é um anjo caído, ele ainda é um anjo. Nós devemos respeito às entidades superiores a gente, inclusive do mal ou não? Eu não sei, eu acho que não. Você vai dar ousadia? Você vai ter intimidade com Satanás? Você quer tocar em Satanás? Intimidade nenhuma. Você quer tocar em Satanás? Não. Não, volta aí, espera aí. Não é isso que você falou? Não, volta aí. Eu não quero nem que ele se aproxime de mim, não é isso ou não? Eu não quero desafiar ele, eu quero ele longe de mim, não é isso ou não? Hein? Mas o Jacó lutou com o anjo lá, ué? Rapaz. Inclusive, como é que chama? Em Sodoma, né? Os caras tentaram enrabar o anjo, inclusive, não é isso? Foi. Já pensou? É, mas o anjo cegou, todo mundo botou pocando, não é isso? É. Tá doido? Ficou tudo ceguinho, né? Mas terminou a história, não é isso? Rapaz, a importância do homem na vida da mulher é tão grande que a história termina assim, eles destruíram o pai pra não ficar sem homem, pra não terminar a linha e ela não morraia de fome, não é isso? É. Vem uma linha amaldiçoada, de estupro com incesto, pra você ver o que era um homem na vida de uma mulher naquela época e hoje, ah, eu não preciso de homem, ela não precisa de homem porque o macho dela é o governo, que é o provedor, o protetor dela, isso vai acabar. O welfare state, o estado social, tem os descontados. Você acha que no Brasil é bom ser vagabundo no Brasil? O Brasil facilita pro cara não ter responsabilidade? Rapaz, existe uma engenharia social pesada, né? Hoje em dia é inviável o cara ter, na maioria das pessoas, é impossível o cara conseguir ter um casamento e sem Deus é impossível, é um sacramento porque você precisa de Deus naquilo ali. Sem Deus, se os dois não reconhecerem, Jesus como seu salvador, ou um muçulmano pode, não precisa ser Jesus especificamente, mas se o cara não reconhecer o primeiro livro da Bíblia, meu irmão, você não tem esposa, você não tem marido e a chance maior é que sua família seja desestruturada de bastardos, não é isso? Que pode terminar com a falsa acusação e você é como o Jack sendo enrabado na cadeia, não é isso? Ah, a salvação. O que você tá falando, Luto? A salvação, uma camada da salvação leva a outra. Se você não estiver bem psicologicamente, é possível você estar bem espiritualmente? Se você estiver com muita dor física, você não tem como estar bem psicologicamente, não é isso? Não tem jeito. Eu tô trazendo uma camada da salvação que é uma coisa imediata. Se você aprender a comprar Bitcoin, a assinar suas chaves offline, fazer sua autocustódia offline, ninguém tem como lhe roubar, nem todas as pessoas do mundo, nem sua mulher, nem seus filhos, nem todos os juízes do mundo tem como tomar seu dinheiro. Isso aí é um negócio que se você aprender, você vai garantir uma camada, você vai dizer meu Deus, Jesus afirmou, vocês serão presos, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos em meu nome. Ele nunca disse roubados. Se a partir de hoje você for roubado, é porque você ignorou a minha recomendação de ler o Bitcoin Red Pill e aprender a fazer sua autocustódia. É isso, esse negócio de ser roubado, do seu suor do seu trabalho, do suor do trabalho dos seus ancestrais, financiar a b**** de criança, é só se você quiser, não é isso? A minha mensagem aqui é essa, não quer financiar a b**** de criança, falsa acusação feminista, compre Bitcoin, bicho. Fora isso, você vai estar financiando, não é isso? Você já foi roubado alguma vez na vida? Ah, um montão, já tomei facada, já tudo, já tomei tiro sendo roubado, já eu trabalho na Polícia 17, no Salvador, eu andava de ônibus quando era moleque, eu andava na rua. Rapaz, eu tenho que falar, inclusive, antes de... Antes de encerrar aqui o nosso podcast, eu tenho que falar, se você não quer ser roubado, se você não quer ser passado para trás e quer vir para os Estados Unidos de forma legal, de forma top. Agora, Leda, eu preciso que você saia da posição de entrevistadora e entre na posição de uma pessoa que tem sido extremamente competente aqui na América. gente, essa ligação de imigrante, de estar no país, a gente fala sobre legalidade, fala sobre você, dá ousadia para o mal, né? É muito importante que você seja correto, faça as coisas de forma correta. E estar aqui de forma ilegal não é uma forma correta. E, naturalmente, eu acredito que isso traz até um pouco de brecha na sua vida, né? Então, é muito importante que você saiba com quem vir e como vir. Existem várias formas. É um universo, né, Leda, assim, de possibilidades, né? De estar legalmente aqui nos Estados Unidos, né? São muitos tipos de visto. É importante ter, né, assessoria de um escritório de advocacia, de profissionais capacitados que vai entender qual a necessidade, né, ou qual o seu perfil, seja acadêmico, seja profissional, às vezes estar vinculado a uma instituição, seja um visto de trabalho, enfim, é importante entrar em contato, né? Tem as informações da AG aqui. Gente, vocês estão vendo aqui no rodapé do seu vídeo aqui, tem um QR Code. Se você tem um sonho de vir para os Estados Unidos, se você tem um sonho de construir algo aqui de forma legal, com tudo correto, pega o seu celular, já aponta aqui, vai te levar diretamente para falar com a AG. A AG tem crescido muito, são tantos passaportes, tantos vistos e, por exemplo, o Divan, ele está aqui, o Samuca, eu, tem uma galera aqui na própria Lagoinha, Orlando, que conseguiu o Green Card através da G-Migration. E o interessante é que o Rodrigo, junto com a Leda, também estão ampliando, porque eles viram o seguinte, muitas pessoas chegaram, está tudo legal, mas existem muitas crenças erradas. Todo mundo aqui quer dar opinião. Cara, você vai conversar com qualquer mesa que você vai ter um entendido do assunto. E um especialista, né? E um especialista sobre documentação. E aí é complicado. E eles estão fazendo agora o Viva América, que é também, depois de estar aqui, como fazer, como estudar, onde matricular, qual que é o critério. Cara, é todo, como fazer negócio, como funciona a cultura americana. Então, assim, eles trabalham no antes, eles trabalham no durante e agora que o Viva América estão vindo no depois também, para você poder realmente ter uma qualidade de vida tranquila. Então, faça contato, está aqui no QR Code, aqui na sua tela. Já aponta o celular aí, faça contato, fala, cara, a gente viu lá no podcast do Balaio e a gente tem esse sonho. Às vezes você tem um chamado, tem algo aí clamando no seu peito. De repente chegou aqui o caminho para você chegar aqui, de forma correta. O caminho mais perto para os Estados Unidos, de forma legal, chama a G-Migration. Beleza? Obrigado, Lela. Obrigada a você. Obrigado mesmo. Já pensou em ter o seu green card para viver e trabalhar nos Estados Unidos? De um lado, temos os Estados Unidos. Precisando, como nunca, de profissionais em diversas áreas. Do outro, tem a G-Migration. O escritório de advocacia imigratória com o melhor time para tornar seu sonho americano em realidade. Com total segurança e de um jeito super legal. Faça sua avaliação gratuita agora mesmo. A G-Migration. Seu sonho é logo ali. Eu não sei como é que está você depois dessa bateria de conversa aqui. Eu te confesso que eu estou meio tonto ainda. Eu tenho que agora assistir esse programa para digerir tudo que esse fera aqui trouxe para a gente. Eu sei que você aí, muita coisa, você passou a falar. Nossa, eu mesmo não tinha visto para essa perspectiva. E tem gente querendo esgoelar esse cara também. Eu até agora estou tentando entender uma série de coisas aqui, porque ele é muito rápido para mim. Eu confesso que eu não consigo ir nesse ritmo, senhor não. Mas eu queria agradecer de coração, velho, por você ter vindo aqui. Queria mais uma vez falar sobre esse livro aqui. Você me fez ter um interesse pelo Bitcoin que eu nunca tinha tido até então, para ser sincero. Porque a primeira vez que eu vejo alguém falando de Bitcoin, de Bitcoin com um olhar muito mais sobre a vida do que sobre ganhar dinheiro. Mas o livro já tem quase seis anos, né? Ele bombou... Desculpa a minha ignorância, eu estou vivendo agora. É isso, não. Tipo, eu encontrei, eu entendi o Bitcoin em 2015. Nessa fase eu estava para me matar. Quando eu entendi o que era o juro negativo, o que era a guerra do dinheiro. Rapaz, entendo a depressão, absurda. Eu nem teria filhos, eu não teria família, eu não teria filhos se eu não tivesse entendido que existe uma ferramenta para não ser escravo de Satanás. E essa ferramenta é Bitcoin. Mas o livro a gente escreveu há muitos anos atrás, mas ele bombou. Ele realmente se tornou o negócio de o pessoal me chamar para podcast e tudo mais. Depois que a maioria das pessoas entenderam a lição lá do livro de Samuel. Não peça um rei, nenhum político vai lhe salvar. Só quem vai salvar a sua família é você, seu pai ou seu filho, não é isso? É a salvação individual. Se você ficar esperando a salvação dos outros, você vai se lascar, não é isso? É isso mesmo. A única oposição real é voltar com o pé. Comprar Bitcoin é uma forma de voltar com o pé. Buscar cidadania americana, ter renda em dólar, também é outra com o pé. O problema é se a escama ela ganha aqui, não é isso? Você está mudando de árvore, mas essa árvore aqui pode dar problema, não é isso? Entendi. Não pode dar problema aqui um dia? Sim, claro. Pelo menos está diversificando, não é isso? Claro, sim. É isso. Gente, nós batemos um papo aqui. Divan, muito obrigado. Valeu. Valeu, Alex. Galera, segue aí o podcast do Boa Live, se inscreva, compartilhe, comenta aí. Eu estou saindo aqui, cara, investidor nato. Não, eu quero ler esse livro. Bitcoin não é investimento, é poupança. Não, eu vou investir na minha vida para depois comprar o Bitcoin. Investimento é família numerosa, sua saúde, sua paz, educação real. Isso é que é network, sua reputação, isso que é investimento, não é isso? Eu posso presentear através de você a nossa lida? Claro, sinto de vontade. Ah, eu vou ler o livro. Esqueceu. Obrigada, Alex. Vou ler. Estou dando presente com o projeto dele. É isso. Queridos, muito obrigado a vocês que acompanharam aqui o nosso podcast. Como sempre, trazendo convidados expressivos e relevantes. Espero que vocês tenham curtido o nosso podcast de hoje. E voltamos no próximo programa com mais um convidado sensacional. Renato, 3 oitão, foi demais de ter aqui, irmão. Valeu. Minha honra. Minha honra. Minha honra. Minha honra. Minha honra. Minha honra. Obrigado.